boa noite hoje é 17 de março de 2023 e hoje é melhor que fim de semana oferta fim de semana da gol é hoje a promoção é só até domingo para viajar na gol então você aproveite que é só até domingo e se inscreve compartilha comenta o meu canal a mão maior então vamos lá a passar a promoção da da gol hoje só até domingo oferta de fim de semana nacional e internacional então está aqui a promoção que está tendo hoje é na gol voo nacional e internacional só até domingo então está aqui de são paulo a guarulhos a cordobá 1749 e são paulo a medonça que você vê o preço de brasília a miami então tá aí o preço de 2941 então se inscreve compartilha comenta então tá aqui vamos conferir um aqui de brasília a miami olha aí o valor da promoção aqui só até domingo o dia 5 do 4 o voo só de ida de 1.618 reais e 17 centavos na gol aproveite duração do voo 8 horas e 5 minutos oferta imperdível na gol aproveite hoje é 17 de março de 2023 e o voo para voar aqui é no dia 5 do 4 então vamos lá agora de voo nacional nacional na gol aproveite compartilha comenta se inscreve no meu canal ajuda aí eu quero chegar aos mil inscritos então tá aqui de voo nacional até domingo belo horizonte a natal é de brasília amacapá e João pessoa salvador e Manaus a rio branco então tá aqui ó navegantes a rio de janeiro se você for viajar e quer viajar na promoção só consegue se se inscrever no meu canal aí você consegue senão você não vai conseguir viajar na promoção então vê a dica aí ó de recife a salvador a partir de 222 então aqui ó de recife a salvador a partir de 222 e vamos conferir aqui porque a gol a promoção da gol ela é relâmpago não aquela aposta o pessoal compra logo e fica sem e fica sem então tá aqui ó de recife a salvador pronto ó deu uma subidinha aqui ó de recife a salvador duração do voo 1 hora e 25 minutos 251 251 251 mas aqui você pode ir aqui na na barra de rolagem e procurar e procurar mas a data melhor ficou 19 do 4 a partir de 251 de recife a salvador vamos ver se tem mais não tem eu não vou deixa eu ver se tem mais aqui pra frente de recife a salvador e recife a salvador compartilha comenta se inscreve no canal me ajude aí meus vídeos o povo que vende não quer que eu fique postando então se você quer voar comprar direto na companhia aérea tá aqui ó se inscreve no meu canal que você vai conseguir voar aqui ó aqui ó tá tudo caro vem aqui na barra de rolagem então a data de recife a salvador a passagem mais em conta você comprando diretamente na gol sem nenhuma dor de cabeça aqui ó aqui ó ela não eu não tive tempo de procurar pra você mas tá aqui é de recife a salvador encontrei ainda por dia 19 do 4 tá no preço tá barato essa passagem de avião aqui ó aqui ó de 12 e 20 da tarde chegando em salvador 1 e 45 duração do voo 1 hora e 25 minutos voo direto 251 se você não for é só você que não vai e se você não se inscrever no meu canal é só você que não vai ganhar promoção então tá aqui promoção na gol é é oferta de final de semana só até domingo essas ofertas aqui ó porque já subiu o valor então de recife a salvador vamos dar mais uma conferidinha numa passagem aqui pra você aqui e pronto é de São Paulo a vitória da conquista vamos ver aqui 330 São Paulo a vitória da conquista 330 então se você não vai não vai é só você que não vai perder se inscreve no meu canal compartilha comenta pergunta é eu faço orçamento pra você se inscreve no canal faz qualquer pergunta tanto aqui ó que era de São Paulo barulho a vitória da conquista a partir de 330 então é São Paulo barulho é para vitória da conquista VDC vitória da conquista pronto aqui na promoção tá 330 mas agora ela tá o que de 319 baixou aqui porque varia aqui ó de Guarulho a vitória da conquista duração do voo 1 hora e 55 minutos operado pela gol voo direto 320 reais 320 reais ainda tem um detalhe acho que aqui ainda é parcela e 9 e meia da noite chegando em vitória da conquista 1 e 55 é o horário isso tem dois horários 10 e 15 da manhã chegando 12 e 55 12 e 15 vitória da conquista voo direto duração do voo aqui 2 horas aqui depende da aeronave e aqui duração do voo 1 hora e 55 minutos aqui depende da aeronave então aqui tá 360 e o menor preço esse neste horário de 9 e 10 da noite chegando 11 e 5 de 320 então se você não for é só que é só você que não vai se inscreve no meu canal compartilha comenta me ajuda ao chegar ao meu inscrito então uma boa noite um bom dia boa tarde até mais aproveite essa promoção só é até domingo terminal 2 galeão rio de janeiro e aí e aí e aí